Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Eu tô gravando muito doente, tá, velho? Deixa o like aí pelo esforço, galera. E pra série continuar, que ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei. Porque os últimos vídeos foram... Não sei se o YouTube bugou, vocês não gostaram, mas, mano, vamos arrebentar o botão de gostei pra série continuar, beleza, galerinha? Então, velho, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal, porque é muito importante vocês se inscrevam aqui no canal, beleza? E ativar o sininho, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falô e tchau! Ai, meu Deus, o meu Mewtwo sumiu, não, 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 meu pai também sumiu, não, 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 não. E agora, e agora, e agora, e agora? Ai, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Primeiro o Mewtwo da Bonnie, depois o meu Mewtwo. Ai, meu Deus, tô ficando até doente com isso. Pior que eu tô sozinho nessa agora. O que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu tô sozinho. Ei! Essa voz. Ei! Meu Deus, um Articuno! Tudo bom? É você. Quanto tempo? Você conseguiu pegar o Articuno? Consegui, consegui muito mais coisas que isso. Ai, meu Deus, ainda bem que você tá aqui, ainda bem que você tá aqui, meu Deus, obrigado. É, eu, meus pokémons, se você sentia alguma coisa que você precisava de ajuda. O meu Mewtwo sumiu. O seu Mewtwo? Sim, o meu pai, ele voltou meio que a vida, digamos assim, mas era só o Mewtwo me enganando. Não era ele? Não, era só o Mewtwo do mal me enganando pra pegar o meu Mewtwo. Agora ele tem o poder dos dois Mewtwo na mão dele. Ah, e agora, e agora, e agora? Eu não sei, e você? Tava onde? Você não me ajudou, filha da mãe. Calma, eu tava... Eu fui por aí, eu tive que buscar coisas, sonhos meus que eu queria fazer. E tinha umas missões também sobre a Cape Rocket. Você sabe, né, como ela é má, né? Tá, mas o que mais você capturou além do Articuno? Bom, eu não capturei mais, tipo assim, aconteceu uma coisa muito inusitada com o Charizard. Ah, você perdeu ele? Não, aconteceu. Você já ouviu falar sobre fusão de Pokémon? Fusão de Pokémon? Ó, presta atenção, você tinha um Mewtwo, né? Ah, eu tinha. Você prepara pra ver um Charizard e Mewtwo? Ah, 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 ah. Isso é um Charizard com células do Mewtwo? Sim! Então, uma vez que eu tava enfrentando a Equipe Rocket pra derrotar ela, porque ela tava fazendo esse tipo de coisa, que era fundir Pokémons, acabou entrando o meu Charizard no tubo de modificação e entrou as células do Mewtwo nele. Mas ele tá bem? Ele tá, e ele tá mais forte do que nunca. Ele tá mais forte? Muito mais forte! Ah, então isso vai ser muito bom, porque a gente vai ter que deter o Mewtwo. Ai, meu Deus do céu. Tá, o que eu faço? Meu Mewtwo sumiu, eu tô ficando sem voz, eu tô ficando sem tudo, meu Mewtwo, não. Alguém não te falou com jeito de falar com ele? Não, ninguém me falou, mas existe um jeito de eu deter ele. O quê? Qual é o jeito? Ah, eu acho que você vai ficar meio surpreso com o nome que eu vou falar. O quê? Me falaram uma vez que o Arceus conseguiria me ajudar, mas ele nunca me ajudou. Arceus... Eu nunca vi ele, eu nunca falei com ele, nunca aconteceu nada. Eu vou te contar uma história. Que história? Há muito tempo atrás. Eu nunca te contei isso, eu nunca te contei sobre a ilha, né? Sobre a ilha de Pokémons, né? Que ilha? É uma ilha, há muito tempo atrás, que... É sobre também a Equipe Rocket e tal, e tal. E essa ilha, eu enfrentei muitas pessoas. E lá, Arceus me deu uma missão pra derrotar a Equipe Rocket. Arceus? Você conversou com o Arceus? Ele conversou comigo. Ele veio através de um sonho pra mim. E você consegue conversar com ele ainda? Não, ele veio só uma vez, mas eu sei que quando você mais precisar, ele vai falar com você. Tudo bem? E por que ele nunca veio falar comigo? Por quê? Agora que eu mais preciso... Não sei, não sei. Eu tô sem a Mewtwo. Calma, calma. A Bonnie sem a Mewtwo dela, a gente vai perder essa guerra. A gente vai, infelizmente, perder essa guerra. Calma, calma, algum jeito vai... Eu acho que eu tô pronto pra desistir disso. De jogar a toalha uma vez por todas. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer. Alguém... Você. Hã? Olhe para mim. Pra... Você tá dentro do Alan? Eu sou... Arceus. Você tá dentro dele? Eu tive que fazer isso para conversar com você. Não tenho tempo para perder agora. Mas eu preciso conversar urgentemente com você. O quê? Você é Arceus? Não sou Arceus, mas eu estou possuindo o Alan. Não, calma. Você é o Arceus ou não? Sou o Arceus, só que eu estou possuindo ele. Ah, entendi. Tá, eu vou ter que falar com você. Vai, fala. Você... Vão... Vocês vão ser os únicos que podem salvar o mundo daquele Mewtwo, ok? Mas... Mas você pode salvar também. Ajuda a gente, vai. Desce pra cá. Eu não posso. Eu vou ter que te explicar uma coisa. Eu sou o Deus desse lugar. Ele... Eu sou o Ying e o Yang. O bem e o mal. E eu não posso interferir nisso, entendeu? Então, por isso você tem essas duas vozes? Sim. Eu não posso interferir nessas coisas. Mas a gente não pode fazer mais nada também. A gente tá fraco já. Calma. Esse seu amigo agora acabou de trazer muitos pokémons que você nem sabe que ele te liga. Ele tem muitas coisas que ele não te contou, ok? Ele tá escondendo coisas mais rinhas? Ele possui três metades. Três? Três metades. Ele nunca te contou isso. Ah, mas eu também tenho três. Isso mesmo. Então, vocês podem juntar isso e derrotar a mega evolução do Mewtwo. Mas, mas, mas o Mewtwo. Ele tá com o meu Mewtwo. Eu não posso deixar... Tá, e como eu derroto ele? Como eu derroto ele? Calma, eu vou ter que dizer mais uma coisa. O quê? Aquele seu pai que te enganou o tempo todo, tá? Nunca foi o seu pai aquele lá. Ele nunca voltou à vida? Nunca. Aquele lá foi só o Mewtwo tentando te enganar. A mente do seu pai, ele está presa lá dentro, lá no fundo. Mas não era seu pai. Mas ele tá vivo, então meu pai... Mas não era ele. Não era ele que tava falando com você. Tá, eu entendi. Mas por que você bota tanta confiança na gente? Por que eu... Eu sinto algo em vocês. Vocês têm futuro, vocês têm um objetivo. Talvez vocês sejam os lendários dos guerreiros. Será? Sim. Agora eu vou ter que ir embora. Tá bom. Obrigado, Orceus. Mas... Você pode ajudar a gente se a gente precisar de alguma coisa? Não sei, Luffy. Mas eu não posso interferir em muita coisa, entendeu? Tá bom, então. Eu vou derrotar ele pra você, tá bom? Ok. Obrigado, Orceus. Até mais. Até mais. Meu Deus, eu falei com o Orceus. Meu Deus, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Então é assim que se fala, entendeu? Você tem que... Talvez você tenha que... Por que eu tô aqui? Você não lembra de nada? Não. Ai. Sai. Você não lembra de nada? Não. Eu tava... Eu tava... Como é que eu tava lá dentro e agora eu vim aqui fora? O Orceus acabou de possuir seu corpo. O Orceus? Sim. Eu acabei de falar com ele. Como você ouça possuir meu corpo sem minha permissão? Hum. Tá. Ai, meu Deus do céu. Ele falou uma coisa de você. O que que ele falou? Por que que você tem três lendários e não me falou? Você... Ele falou isso pra você? Ele me falou. Por que você não me falou? Ai, eu não queria te contar. Porque sabe, né? O que acontece quando você conta que tem lendários, essas coisas. Eu te contei quando... Ai, desculpa. E eu te contei dos meus lendários. Tá, eu vou te mostrar um deles. Todos. Só um. Todos. Eu juro que amanhã eu te mostro o outro, porque o outro tá no meu PC, tudo bem? Ai, tá bom, mostra. Ó, o outro, ó. Você não vai se impressionar, tudo bem? Ele é um Pokémon que eu ajudei quando ele estava preso pela equipe Hot. Eles estavam anulando os poderes dele. Ai, você vai ficar bravo comigo. Um célebre. Sim. É muito bom isso. Ele consegue viajar no tempo. Sim, isso mesmo. Por isso mesmo que você ia ficar bravo comigo. Porque eu poderia ter feito muitas coisas pra você. Ai, eu entendi. Tá, mas o Arceus falou uma coisa também pra gente. O quê? Que a gente tem que juntar os nossos lendários. Os meus lendários e os seus. Sério? Sim. Então ele acredita na gente? Ele falou que a gente pode ser um tal dos guerreiros lendários. Alguma coisa assim. Acredita em mim. Acredita em mim. Quando o Arceus fala isso, você tem que acreditar. Há muito tempo que também aconteceu a mesma coisa. Ele falou isso pra gente. Lá da ilha. Tá, então se a gente juntar os meus lendários. Que é o Lugia, o High Quadro, o Deox. E o Mewtwo. Tá com o outro Mewtwo. E os seus. A gente pode derrotar o Mewtwo. Sim, a gente pode mesmo. Tá, então a gente tem que achar o meu pai. O Mewtwo, não sei. E pegar o meu Mewtwo dele. Então vamos. Vamos lá, então. Vamos lá. Tá preparado? Ai, eu tô. Ai, meu Deus. O Charizard é diferente. Sabe o que quer dizer? Ali. Ah, tô vendo. Sabe o que quer dizer isso? É, eu acho que o Mewtwo tá agindo, né? É, então vamos logo. Antes que seja tarde demais. Vamos lá.